Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de A. Aqui galera, estamos com a nossa série aí tutorial pra vocês, trazendo tudo que eu sei, tudo que eu aprendi e tudo que eu posso trazer pra vocês a respeito do mapa extinção. Galera, estamos aqui com nossos dinos aqui recém-domados, né? Vocês podem ver um Rex 675 e um Diga 675. Bom pessoal, é o seguinte, esses dinossauros, eles serão a nossa base pra tá trazendo algo novo pra vocês. Bom, vamos lá, eu vou tá colocando aqui, vou tá colocando isso aqui de volta aqui, isso daqui aqui também. E vamos lá, vou colocar só os A2, né? Esse daqui são os nossos Creopods. O que seria isso? Seria um sistema, o nome já diz, né? Creel, né? Um sistema que vem da palavra, vamos dizer assim, conservação em Creel. No caso, um sistema gelado, congelamento, tá? O sistema de Creel já vem utilizado em vários tipos de filmes, em vários outros tipos de jogos. E hoje, nós trazemos pra vocês em primeira mão o sistema do Ark. Bom, o Creopod, ele é criado no nosso sistema aqui de Craft, mas não na mão, tá? Ele vai ser criado, deixa eu até colocar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio bem bacana aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui todas as fundações e vamos fazer o tutorial completo, né? Tutorialzinho bacana pra vocês entenderem tudo. Bom, já colocamos aqui algumas fundações. Vamos tá utilizando aqui o... Coisa aqui, pronto. Opa. Pronto, já colocamos aqui. Eu vou tá utilizando aqui, fazer os elementos. Tá? Pra gente já ter alguns elementos. Vamos tá colocando aqui dentro. E vamos tá ligando ele. Bom, aparentemente... Você coloca ele no sistema aqui. Abro o inventário e vocês podem ver que todos os itens que a gente consegue fazer estão aqui. Tá? O Creopod, ele vai tá aqui também. Tá? Deixa eu ver se ele vai estar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Também chove a ter Creofrigida. Quer dizer, ele pode ser armazenado no sistema ali que a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha, ele tá aqui. Você vai utilizar 10 cristals, fibra, raid, metal, óleo e polímero. Sim, polímero você vai tá utilizando pra tá fazendo ele. Então, depois que você fez ele aqui no nosso amigo Tech Replicator, né? No caso, é o Tech Replicator isso aqui. Isso mesmo. Que o ultimato tá meio confuso aqui. Bom, vocês vão precisar desse sisteminha aqui, que no caso é a Creofrigida. Oh, falei bonito, hein? Falei lindo. E aí você olha assim e nota que esse negócio parece mais um sistema de... Como que eu posso dizer? Uma bobina de energia, né? Aí vem esse cara encher o saco. A gente muda pra arma aqui e dá um tiro na cabeça dele, tá? Deixa ele aí quietinho. Boa. Bom, vamos lá. Aí o que que você vai fazer aqui? Você pode armazenar os Creofrigida aqui, né? Você vai colocar ele aqui dentro. O que que vai acontecer aqui? Ele consegue ficar, enquanto os dinos estiverem, né? Dormindo aqui dentro. Que eu vou pegar um aqui pra vocês agora, ó. Vai segurar aqui. Vai apertar o botão de bater. Ele vai puxar o dinossauro aqui pra dentro. Pronto. O Rex tá aqui dentro. O que que eu faço? Eu venho aqui. Abro o inventário. Jogo ele aqui dentro. Tá vendo? Ele tá com... O símbolo do Rex. Quer dizer, ele já tem um Rex. Tá aqui. Acabou. Entendeu? Ele já vai ficar guardado aqui, tá? Aí eu vou lá... Aí eu quero guardar o Giga também. Vamos guardar o Giga também. Guardar o Giga. Guardamos o Giga. E agora... Vamos estar colocando... Ele aqui dentro novamente. Só que... Existe um pequeno problema. Tá? Que nós vamos mostrar agora. Petralha, eu guardei o Dino. Eu vou raidar uma tribo. Vou raidar uma tribo agora. Vamos supor... Eu venho aqui... Vou dar um exemplo, galera. Vou dar um exemplo na prática. Vamos fazer o bagulho render, mano. Vamos respawnar mais uma aqui. Opa, sem dar pause. Vamos fazer o bagulho render, mano. Pronto. São 4 Giga. 4 Giga. Então eu venho aqui. Vou colocar mais. 1... 2... 3... Que no caso são os 3 que a gente vai utilizar, né? Aí você vai pegar... E colocar aqui. Pegar. Eu vou pegar todos, galera. Opa. Tem que segurar, né? E a partir do momento que você cria o iPod... Né? No iPod. O... Eu confundi os nomes aqui, galera. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Pra mim não falar besteira. Porque é iPod, né? No caso aqui, ó. O Criopod. Né? Aí, ó. Vocês podem ver que eu vou guardar todos os gigas, mano. Depois que eu guardar todos os gigas, eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem, tá? Pronto. Tô guardando o último. Pronto. Guardei todos os gigas. Aí eu vou raidar uma base. Vou dropar... Deixa eu ver aqui. Tem um óculos aqui. Não sei por quê. Vou guardar isso aqui aqui. Depois a gente pega de volta. Bom. Vou dropar tudo isso daqui, que são os vazios, pra você entender. E vou colocar os cheios aqui. Vou dar um exemplo. Vamos raidar uma base. Aí tá eu, os parceiros, tudo. Vamos raidar a base. Aí eu venho aqui, pego todos os criopods, coloco no meu inventário e vou. Só eu. Mais ninguém. Bem, vou com giga, vou com golem, level alto, vou com vários estegos, vou com um monte de bicho. Aí eu venho aqui, coloco todos eles aqui, no meu inventário rápido, tá? Vou colocar aqui no meu inventário rápido. Isso aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Pronto. Depois que aconteceu isso daí, eu venho aqui, aperto o botão 1 e aperto o botão de bater. Ele apareceu. Meu primeiro giga apareceu. Vamos lá. Vou jogar mais um giga. Pronto. Mais outro giga. Esse daí caiu desmaiado. O que aconteceu? Ele está nesse buff aqui, ó. O Creel Sickness, que no caso seria um sistema de... Olha lá. Todos eles estão nisso daqui, galera. No caso seria um sistema aí de um buff que dá neles, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eles estão todos com torpor. Somente um caiu. Somente um, né, veio normal. Vocês podem ver que até o Rex, ó. Por quê? Por causa da vida dele? Por causa disso, daquilo? Não, galera. Porque quanto mais você utilizar essas Creel Pods, mais inconsciente eles vão ficar. Vocês podem ver, ó. Ele vai ficar pronto daqui a alguns minutos, né? Porque o torpor do giga é muito rápido. Então, até um giga vale a pena levar, ó. Vocês podem ver, ó. Daqui a pouco ele vai estar acordando todos os gigas, tá? Vocês podem ver. Mas, ele fica com esse buff. Todos os dinos que você colocar na Creel Pods, ele vai ter esse buff. Alguns terão o buff depois de duas jogadas. Outros terão o buff depois de uma jogada. Então, depende muito do dino. Depende muito da estatística dele. Depende muito do torpor dele. Depende muito de várias coisas, tá? Então, basicamente... Olha lá. Um já levantou. O outro também vai levantar. Quer ver? Já vai levantar também, ó. Quer ver? Vamos esperar ele pra levantar junto aqui com a gente. Levantou também. Daqui a pouco vai levantar esse daqui e assim por diante. Metralha, pega esse dino aí que tá em Creel Sickness, né? No caso, ó. Vocês podem ver que ainda esse buff continua. Quer dizer que ele ainda tem a possibilidade de ficar nesse buff, ó. E vamos lá, ó. E eu não consigo mais pegar ele enquanto ele tá nesse buff, ó. Tá? Isso daí é um sistema de proteção do sistema do Creel Pod. Mas é eficaz com bichos voadores. Com bichos que nem o Golem. Eu já testei. O Golem dá certo. Alguns dinos terrestres, ele acaba tendo esse sistema aqui, ó. Vocês podem ver, mano. E ele não deixa pegar, ó. Não deixa pegar, ó. Você pode apertar, pode fazer o que for. Vou tentar respawnar um novo. Não vou respawnar não. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. E depois que eu fizer ele aqui, vamos ver o que acontece. Quer ver? Vou fazer um zeradinho aqui, ó. Vê aqui, ó. Creel Pod, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Craftei? Caramba, mano. Tá liberado o bagulho. Nós estamos no sistema aqui de... Pois, mas não tá craftando, galera. Foi mal aí. Não tá craftando. Não sei qual o motivo, mas não tá craftando. Deixa eu colocar um. Deu um ok. Foi? Não, galera. Sinto muito. Não foi. Deixa eu ver aqui. Não. Também não foi. Bom. Não vai craftar, mas é o seguinte. O que eu quero dizer pra vocês é que esse buff, ele atrapalha. E ao mesmo tempo, ele ajuda você a que tá afim de dar uma peladinha, né? E mais uma coisa. Se você tá numa caverna que não é permitido dinos dessa forma aqui, ele não vai deixar, tá? Ele não vai deixar você ir. E esse aqui, como não tá com buff, eu consigo pegar ele, ó. Uma coisa bem estranha. Eu vou pegar ele e depois eu vou jogar de novo. Quer ver, ó. Ele já vai cair com buff, ó. Olha lá. Opa, peraí. Vamos ver quantas jogadas são com buff. Vou pegar mais uma vez. Se o Rex não tiver buff, né? Aí ótimo, né? Vamos ver. Ah. Duas jogadas. Duas jogadas foram o suficiente pra deixar o Rex com buff. Só que como o Rex demora mais, ele vai tá pronto em 19 minutos e assim por diante, cara. Então fica meio esperto na hora que estiver utilizando isso daí. O que eu quero dizer pra vocês? Muitas pessoas pegam esse Criopod na intenção do quê? Fazer aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. De pegar, juntar vários aqui no inventário, né? Cheio de bicho pra tudo quanto é lado no inventário. Pra depois ir raidar meio mundo. Mas não é bem assim que funciona, né? Ele já fizeram um sisteminha pra não ter essas dificuldades, né? Pra o pessoal não ter esse problema aí de tipo... Ah, mano. Eu vou raidar todo mundo e tal e acabou. Não é assim. Eu tô olhando aqui pra baixo, galera. Porque eu tô... Vendo aqui, ó. Vocês podem ver que é 300 segundos de Criopod. Ah, eu posso pegar ele aqui no chão? Posso, ó. Não, não posso. Não posso. Não posso. Mas tem alguns dinos que você ainda consegue pegar. Que no caso são os dinos voadores que eu fiz num vídeo passado aí. Vocês podem ver nesse vídeo. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, esse sistema aqui do Criopod, ele é ótimo. Essa geladeirinha é essencial pra estar conservando mais tempo o seu Criopod. Basicamente, pra vida toda. Enquanto ele estiver alimentado, ele não tem durabilidade. Ele fica travado em 30 dias e acabou. Aqui, ele fica travado em 29 dias e 23 horas. E assim o tempo vai passando. Então, quer dizer, essa Crio Frígida, ela é o essencial pra estar conservando seus Crio iPods. Mas, mano, e mais uma coisa, mais uma informação importante. Por exemplo, eu cheguei, eu peguei um dino e você veio e me matou. Você pegou isso daqui. Você reivindica os dinos daqui. Sim, você consegue pegar os dinos que tá aqui dentro. Então, tomem cuidado em andar com o inventário cheio de dino, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do Team Meta. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetaGran. Eu vou ver mais um vídeo pra vocês e... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.